E essa pode ser a primeira contratação do Mengão em 2025 e a maior contratação da história do clube de regatas do Flamengo. Presidente Rodolfo Landim se deu bem e foi eleito na Gávea. Desfalque de última hora e problema para Felipe Luiz na escalação para o jogo contra o Internacional. Fala, meu amigo Rubro Negro, minha amiga Rubro Negra. Beleza, bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo. Na tarde desta terça-feira, estou aqui direto do aeroporto Santos Dumont. Meu amigo, eu passei um perrengue grande em aeroporto. O que acontece é o seguinte, meu voo estava marcado para 7 da manhã hoje no Galeão. Aí eu consegui mudar o voo para meio-dia. Eu falei, pô, 7 da manhã é muito cedo, vou ter que acordar 5 horas da manhã, vou mudar para meio-dia. Mudei o voo para meio-dia. Aí eu cheguei lá para poder embarcar, meu voo foi cancelado. Voo cancelado, vim aqui para o Santos Dumont e o meu voo está atrasado. Ainda bem que o Mengão mudou a programação e a gente vai conseguir fazer a cobertura da chegada do Mengão lá em Porto Alegre. Mas eu estou chegando agora com tudo e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal. Meu amigo Rubro Negro, minha amiga Rubro Negra, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like porque vai ajudar muito no nosso trabalho, vai ajudar muito no nosso crescimento e vai ser muito importante para nós, tá certo? Não deixe de se inscrever. Como eu estava dizendo, aí o meu voo meio-dia foi cancelado para um voo que seria 4 da tarde o embarque. Já avisaram que o voo vai atrasar. Aí vai atrasar aqui, eu vou chegar apertado na conexão em São Paulo e vou chutado para pegar o outro voo para chegar a tempo em Porto Alegre, a previsão é que eu chegue umas 8 da noite em Porto Alegre. E aí, meus amigos, vou correndo direto para o hotel porque o Flamengo vai chegar 5 para as 9. Então eu chego, o Flamengo logo depois vai chegar, então eu vou correndo, chegar antes do Mengão e fazer a cobertura para todos vocês. Falando sobre isso, deixa eu falar logo sobre a mudança no planejamento do Flamengo, que normalmente o time viaja à tarde. Dessa vez não, o time vai viajar na parte da noite. Além de viajar na parte da noite, a volta também teve uma mudança. Normalmente, o Flamengo acaba o jogo e volta. Amanhã o jogo é 7 da noite, o jogo acaba ali 9 horas da noite. Daria para o Flamengo pegar um voo 11, chegar aqui meia-noite e meia, uma hora da manhã. Só que, não sei se por conta da questão do aeroporto de Porto Alegre e tal, o Flamengo não volta amanhã, só volta na quinta-feira. Então amanhã, acabou o jogo, volta para o hotel, janta, dorme e aí na quinta-feira volta. A previsão de chegada no Rio de Janeiro, meio-dia. Chegou o meio-dia no Rio de Janeiro, todo mundo direto para o ônibus e vai para o CT. Treina na quinta-feira à tarde, treina na sexta, treina sábado, sábado viaja. Sábado viaja não, sábado. E aí se concentra no Ninho para poder jogar domingo contra o Atlético Mineiro, o primeiro jogo no Maracanã. Só para eu explicar a vocês a logística do Mengão em meio a tudo isso. Bom, mudando de assunto, deixa eu falar sobre o desfalque de última hora, porque o Flamengo soltou uma nota oficial que diz assim, o clube de regatas do Flamengo informa que o atleta Davi Luiz não viajará com a delegação para Porto Alegre. O zagueiro está com dor bilateral, ou seja, dos dois lados, no tendão de Aquiles e no tornozelo. Ou seja, Davi Luiz não vai para Porto Alegre com o time. A informação que o Flamengo soltou é que o desfalque se dá por conta de dor no tornozelo e dor também no tendão de Aquiles. Com isso, é mais um desfalque. O Flamengo não tem o Léo Pereira, que tomou o terceiro cartão amarelo. Ou ele vai fazer a dupla de zaga com o Léo Ortiz e o Fabrício Bruno, ou ele vai fazer a dupla de zaga, talvez, até com o Fabrício Bruno e Cleiton. O Flamengo muito desfalcado para essa partida contra o Internacional, porque não tem o Léo Ortiz, não tem jogadores ali da frente, que a gente já sabe. O De La Cruz, por exemplo. O técnico Felipe Luiz vai precisar ter uma dozinha de cabeça para escalar a equipe para esse jogo. Bom, vou falar agora, antes de falar de maior contratação da história e dessa informação que saiu hoje lá na Inglaterra sobre o interesse do Flamengo no Antony, o que pode ser verdade e o que não é verdade nisso, deixa eu falar sobre o presidente Rodolfo Landim, que se deu bem em uma eleição na Gávea. Teve eleição ontem para eleger novos eméritos, bereméritos e grandes bereméritos. E o presidente Rodolfo Landim foi eleito a beremérito do Flamengo. Ele, Alain Fonseca, que é o vice-presidente de secretaria, e José Pires foram eleitos aí os novos bereméritos do Mengão. Além dos eméritos que foram Bruno Barque, José Mário, o Elton Nery, Luiz Fernando e Carlos Alberto de Azevedo. E os grandes bereméritos, Getúlio Brasil, que é o vice-presidente da Gávea, e Paulo Gomes. Essa eleição aconteceu ontem, o presidente Rodolfo Landim conseguiu a aprovação da maioria dos votantes, e ele foi eleito, agora é o novo emérito do Mengão. Bom, vou falar agora dessa situação envolvendo aqui o Antony, porque a informação, gente, é a seguinte. Um veículo lá na Inglaterra hoje soltou a informação de que o Flamengo quer a contratação do Antony. O Antony, ele foi contratado para o Manchester United como a maior, a segunda maior contratação deles. O jogador não está dando muito certo lá, teve aquele problema com a namorada e tal, e o Flamengo já está observando isso aí há algum tempo. Provavelmente, o que acontece é o seguinte, se a chapa do Rodrigo Dunsch ganhar, é a continuidade do trabalho do presidente Rodolfo Landim. Com isso, é meio que o scout já vai trabalhando para chegar para o novo presidente e falar assim, ó, nós temos esses nomes aqui monitorados, nós temos esses nomes aqui, esses são os números, esses são os dados, as situações são essas, e explicar para a nova gestão quais são os nomes e os motivos desses nomes. E aí, só para a gente explicar para vocês, sobre esses nomes e sobre as possibilidades. O que acontece é, o nome do Antony está sendo escalteado. Além do Flamengo, Ajax, Crystal Palace e Newcastle também estaria interessado no jogador. Óbvio que o Flamengo não tem, ou seria muito difícil para o Flamengo, 100 milhões para poder contratar o Antony. Seria muito, muito difícil mesmo o Flamengo desbancar aí 100 milhões e contratar o jogador. Mas, por um outro lado, o Flamengo iria precisar, vai precisar se reforçar para o ano de 2025, principalmente por causa do Mundial de Clubes. A pergunta que eu deixo a você, torcedor rubro-negro, você contrataria o Antony para 2025 pensando no Mundial de Clubes, em aumentar a qualidade do elenco? Coloca, por favor, nos comentários. O jogador está sem espaço por lá, tem concorrência, não é fácil. Mas, a informação que vem da Inglaterra é que o jogador estaria sendo monitorado pelo Mengão. Contrataria ou não contrataria o jogador? Seria, com certeza, uma contratação que, provavelmente, no primeiro momento, viria por empréstimo e depois o Flamengo iria tentar aí fechar mesmo a contratação do atleta. Quero saber a sua opinião. Coloca, por favor, nos comentários. Bom, continuando o vídeo aqui, Flamengo vai embarcar agora no início da noite. Já me levantando aqui, porque meu voo vai chamar agora. O Flamengo já vai embarcar agora no início da noite e depois a previsão de chegada, como eu disse, em Porto Alegre é 5 para as 9. E aí, a minha previsão de chegada, se der tudo certo, se não cancelarem meu voo de novo, a minha previsão de chegada, ela é 8 horas da noite. Tomara, pai, estou orando para dar tudo certo, porque, vou dizer para vocês, cara, o negócio foi feio, tá? Meio dia eu cheguei e fui lá, a gente embarcou no avião. Eu fiquei 2 horas dentro do avião, 2 horas e aí cancelaram o voo com a gente já dentro do avião. Aí, pô, vim correndo, saí do Galeão, vim correndo aqui para o Santos Dumont, comi alguma coisa aqui e agora parece que o embarque vai ser lá embaixo. Falei para a Letícia já embarcar com a mala, porque a gente viaja com mala de equipamento. Falei, Letícia, já embarca lá com a mala, porque se der algum problema você já subiu com a mala e já está indo, depois eu me viro aqui, dou o meu jeito. Mas é isso. Queria pedir para você que não é inscrito no canal para se inscrever no canal, vocês estão acompanhando aí um perrengue, é ao vivo. Infelizmente, uma correria, mas faz parte. Se você não é inscrito no canal, você se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, vai ajudar bastante a gente. Eu vou ficando por aqui, desculpa fazer o vídeo nessa correria, desculpa mesmo, mas às vezes acontece, embarque imediato aqui, é aqui meu voo, é aqui mesmo. Acho que a Letícia está aqui. Caramba, cadê a Letícia? Ah, achei a Letícia. Está aqui a Letícia. Nós vamos embarcar agora, vai dar tempo. Pô, ainda bem. Vai dar tempo, né amigão? Como é que está? Estou aqui falando com a rapaziada aqui dos perrengues que a gente passou hoje. Desde as 10 da manhã. Desde as 10 da manhã aqui no aeroporto. Pelo menos almoçamos, né? Deu tempo de almoçar, mas é isso galera. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Muito obrigado por tudo, acredito que agora vai. Tamo junto e é nóis.